E aí, pessoal, beleza? Sou eu, Genequine, aqui, mais uma vez, aqui, né, por motivo chato de vir falar pra vocês que temos que cancelar o vídeo hoje, não vamos poder gravar o vídeo hoje do Tantanquita favorável devido ao mau tempo, à chuva. E aí, a gente não tem condições de gravar pra fazer uma coisa legal pra todo mundo curtir e divertir, mas em breve estaremos aí, que o tempo melhore, o tempo melhorando, a gente vai tá fazendo um vídeo aí pra todo mundo curtir e divertir, e quem sabe esse vídeo bomba na NET, que a gente tem muita expectativa, que vai ser um vídeo muito legal, com participação do Tony Play, uma galerinha legal vai participar aí, o povo contribuindo com carros, carros e motos, gente, peço desculpa a todo mundo aí, amigos do Facebook, internet, internautas, Peço que desculpe e aí